Não, não quero ouvir o que você diz Entender as suas regras Tentando minha paciência Não me deixe discutir Eu quero fazer o meu tempo Chegou minha hora de falar Que eu sei ouvir Sua perfeição Vai ter em mim Sua raiz é o medo E tudo me faz em mim É assim A partir de agora Poder em minhas mãos Sua manhã é que vai trocar O que eu pergunte certo Sinto ou não Sou assim Sim O seu caminho é diferente E sou meu quem vai trilhar